Tiago diz no capítulo 3, que essa língua, ela produz uma linguagem ou boa ou má. Tem crente que é a língua de cascavel, sim ou não? Tem crente que é a língua de jiboia, sim ou não? Tem crente que é a língua ferina, sim ou não? Tem crente que destila veneno, sim ou não? Agora, tem crente da língua grande, sim ou não? Mas eu quero te pedir esta noite, para que você tenha línguas de fogo. Porque língua de fogo, olha aqui pentecostais, bota para cá. Pentecostais de todo o Brasil, verdade para 2024, porque línguas de fogo. Duas razões tem aí, duas razões. A tua língua, ou ela pode matar, ou ela pode... Dar vida. A tua língua, ou ela mata, ou ela dá vida. E quando a gente fala, às vezes um dia um desce um irmão diz assim, eu sou tão pentecostal que eu cuspo fogo e arroto labareda. Mas talvez tua língua não presta. É ou não é? Talvez tua língua não valhe nada. Línguas de fogo. E eu quero dizer, essas brincadeirinhas, bota para cá. Essas brincadeirinhas na internet, de irmão se filmar falando línguas, não é nada de Deus. Pastor Zé, olha para cá o que eu vou dizer na autoridade do Espírito Santo. É só palhaçada. Não tem nada de Deus. Esse negócio de decanta, fala aia. Isso é só molecagem dessas pessoas. Espírito Santo não te usa para molecagem. Espírito Santo não te usa para exibir línguas. Não te usa. Queres ver? Vamos lá, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. 1 Coríntios 14, 2. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Vai lá, como é que diz? 14, 2. 2. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens. Porque os que falam línguas estranhas, não fala aos homens. Para aí, pastor Wagner, para aí. Pentecostais, pentecostais. Meu Deus do céu. Às vezes quando eu falo aqui, tem irmão que diz, pastor Zé, eu sou pentecostal, sou até mais do que você. Pastor Zé, eu creio nos dons, creio até mais do que você. Só que eu creio, por exemplo, eu creio que os dons são dádivas do Espírito Santo para o bem da igreja. Não é para o bem do pastor Zé. Não, só creio como ensino. Eu tanto creio como ensino. Agora, a maneira que muitos estão crendo hoje é que está errada. E aqui, ó, pastor Wagner, as línguas estranhas, aqui no capítulo 14, eram um ambiente de crentes. Isso aqui era um ambiente de crentes. E ele está dizendo, quem fala em língua, não sou eu não. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens. Então, se não falar aos homens, por que eu tenho que falar para tu ver eu falando língua estranha? Pregadores da internet, por que tu na hora que pega o microfone vai falando línguas? Quando eu falo línguas, lê de novo. Porque o que fala língua estranha, não fala aos homens. Não fala aos homens. Senão a Deus. Senão a Deus, vai. Porque ninguém o entende. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Línguas estranhas aqui é uma oração entre você e Deus. E aí o que ele diz? Vai, prossegue. Mas o que profetiza, fala aos homens. Isso é o maior do que o que fala línguas. É assim que vem o sete. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Pronto. Então preste bem atenção. Paulo, ele via as línguas estranhas como o nível de uma oração. É uma oração que eu não entendo e nem quem está perto de mim. Agora ele diz, quem fala em línguas, fala pra quem? E não aos homens. Então compreenda isso.